4 Máscaras P.L.O.F. com Gelatina para Revitalizar a Pele Ricas em aminoácidos derivados do colágeno, as máscaras P.L.O.F. com Gelatina permitiram que você tenha uma aparência mais bonita e saudável. Você gosta de gelatina? É muito provável que a resposta seja sim, pois seu sabor e textura são realmente deliciosos. Porém, isso não é tudo, já que sua pele também pode ser beneficiada. Por isso, hoje listaremos algumas máscaras P.L.O.F. com Gelatina. Experimente-as uma vez, e você certamente vai adorar o resultado. O melhor é que são extremamente baratas, fáceis de preparar e aplicar. O que é a Gelatina? A primeira coisa que você precisa saber, é que a Gelatina é um composto de aminoácidos derivados do colágeno. Sim, é justo este elemento que está presente em muitos dos cremes caros, que você compra para a pele. Os dois aminoácidos que a compõem, em maior quantidade, são a glicina e a prolina. Ambos são derivados de ossos, cartilagens e outros órgãos similares de animais. Estes aminoácidos são essenciais, para ter uma pele suave, e promover o crescimento de unhas e cabelo. Se lhe parece pouco, também melhoram a imunidade, e regulam o peso corporal. Que produto usar para estas máscaras P.L.O.F. com Gelatina? Uma dúvida comum ao falar sobre estas máscaras P.L.O.F. é se podemos usar qualquer gelatina comercial. A resposta é não. A única gelatina que você deve usar para estas receitas, é aquela que não tem sabor. É muito econômica, e você pode comprá-la em pequenas folhas muito finas, ou em pó. Prove as duas se nunca usou, e encontre a que te for mais fácil de manipular. 1. Máscara P.L.O.F. de gelatina com cli e mamão. Você quer que sua pele pareça mais suave e livre de células mortas visíveis? Então experimente esta opção. Ao retirar a máscara, poderá ver como todas as pequenas escamas opacas do seu rosto se vão. Ingredientes 2 colheres de sopa de gelatina, meio copo de suco de mamão, meio copo de suco de cli e prepara o misture, os sucos e adicione pouco a pouco a gelatina. Coloque os 3 ingredientes em fogo alto e mova de forma constante para misturar tudo. Assim que os 3 ingredientes estiverem bem misturados, retire do fogo e gele por 15 minutos, ou até que a gelatina esteja levemente firme, mas ainda líquida. Aplique a máscara no rosto recém-lavado, e deixe secar por completo. Comece a retirar a máscara do queixo até a testa. Lave seu rosto com a água fria e, para eliminar todo o resíduo, Isso os torna ideais, para dar brilho à pele, enquanto a gelatina elimina impurezas. Aplique esta máscara uma vez por semana. 2. Máscara P.L. Off de pepino, limão e gelatina Além de exibir um rosto com células mortas, você tem acne e manchas. Nesse caso, recomendamos esta máscara. A acidez do limão, facilitará a eliminação das impurezas mais profundas, enquanto o pepino hidratará a pele. Ingredientes 2 colheres de sopa de gelatina Em pó, um pepino pequeno 2 colheres de sopa de suco de limão Prepara o descasque, o pepino e corte-o em pedaços. Bata o suco de limão, e o pepino. Adicione a gelatina e mexa de forma constante, até obter uma textura espessa. Retire do fogo e deixe esfriar o suficiente, para poder aplicá-la com facilidade. Deixe repousar sobre a pele, até que seque por completo. Retire a máscara começando pelo queixo e lave com água fria depois. Aplique seu creme hidratante preferido. É importante que nos dias seguintes à aplicação desta máscara você evite a exposição ao sol. 3. Máscara de leite e gelatina A seguinte das máscaras P.L.O.F. com gelatina funciona muito bem para remover cravos. O ácido lático do leite desprende a sujeira mais profunda, para que a gelatina tenha uma tarefa mais simples. Ingredientes 1 colher de sopa de gelatina 1 colher de sopa de leite Preparo misture a gelatina com o leite até dissolver por completo. Coloque a mistura no micro-ondas e esquente por 5 segundos. Deixe esfriar um pouco e aplique na região T, ou onde tiver o problema com cravos. Deixe a máscara secar antes de tirar, iniciando sempre pelo queixo. Lave seu rosto com água fria e repita o tratamento uma vez por semana. 4. Máscara com babosa e chá verde A quarta das máscaras P.L.O.F. com gelatina é ultra refrescante e hidratante. Nós a recomendamos, se você se queimou de sol, e sua pele está sofrendo as consequências. Ingredientes 3 colheres de sopa de gelatina 2 colheres de sopa de gel de babosa 1 quarto de xícara de chá verde Preparo, enquanto o chá verde ainda está quente. Adicione a gelatina e a babosa. Mexa muito bem a mistura até conseguir uma consistência pastosa. Quando a pasta estiver morna, aplique em seu rosto, e deixe secar por completo. Retire a máscara e elimine qualquer resto com a água fria. Se a queimadura for muito severa, você pode aplicar um pouco de gel de babosa depois da máscara. Isso ajudará a reduzir os incômodos com mais rapidez.